O meu cabelo tá azul aqui mesmo Ele é azul O aeroporto, como é que tá? Tem passarinho, pra quem conhece o aeroporto de Holanda, olha como é estranho, tá tudo vazio Tão limpando, as lojas fechadas, aqui é madrugada também né, mas aqui ó, fechada Vem ver que está ali na frente Ah é, tá ali ó Que velocidade Ai Tá ali ó, tá ali ó Temos nos dando conta de que vamos ver a Lula em Aninha depois de um ano e dois meses Não Nossa, tá com umas olheiras também né Eu tenho uma marca aqui também, porque eu fiquei... eu tenho uma marca aqui? Não Eu fico pegando as malas então e vocês vão se lavar o rosto no banheiro e tal Nós vamos abraçar ele ou não vamos? Não, vamos tentar não né E aí você virou um feio? Não, vamos tentar não se lavar o rosto no banheiro Não, vamos tentar não se lavar o rosto no banheiro É muito legal Não é isso que ele não é? Ele não é que ele não é? Aí, nossa! Todo mundo felizão aqui, né? Uhul! Chegamos em casa, Brasil! Uhul! Saímos da porta do aeroporto, quase fomos atropelados. Passando na faixa de segurança com as nossas malas. Entramos no estacionamento, um mendigo começou a perseguir. Não! Ai, Jesus! É verdade! É, agora realmente é contra-mão. Eu acho que sim, né? É, contra-mão! Agora deixa! É, eu vou aqui. A parte já dirigiu meia-noite aqui. É segura? Não! Meu Deus, até parece que vocês não conhecem mais como é que é. Realmente, não é segura! Eu tenho até bico, bico de pão, né? Tu viu? A Bela tá achando o máximo que o carro é espaçoso, né? Igual o nosso lá. Eu posso dirigir ele, né? Não! Você tem carteira? Quando tu tiver carteira, tu tem que ir lá fazer a carteira. Carteira brasileira. Ah, e a saída é onde? Ah, é ali. Nos Estados Unidos, mais vendedora ambulante, tu acha? Não! Eu quase nunca via, agora via demais. Eu... Bom, eu não vejo porque eu não tô mais dirigindo, né? Tanto. Mas das poucas vezes que eu saí, não me pareceu que tinha aumentado. O Edson tava dizendo que aumentou aqui em Porto Alegre. É, aumentou sim. Porto Alegre não é lá muito simples de dirigir. Então, dá uma versão. Tá bom, né? Tu vai fazer a militação aqui? Tem que fazer. E se eu deixar falar a Internacional, você era? Tu não tem Internacional? Eu justamente faço a Internacional. A Internacional é a tradução da tua daqui. Foi quando a Copa? 2014. Então tá, de 2014 ficou pronto em 2020. E era pra ficar pronto pra Copa, né? É, 2020. É, era pra Copa o Laçador tá aí. Eu tenho certeza que o Laçador mudou na posição. Mas mudou. Uma vez ele não era aqui. Só que tu não conheceu ele no outro lugar. O cara que foi o modelo do Laçador muda não faz muito, né? É. O Paixão Cortes. Ah, olha ali. Tem um buraco agora ali, ó. Se não tiver, quer dizer que alguma coisa tá errada. Parece que colocaram essa proteção pra não fichar lá. Ah, é? Aqui, ó. Aqui, ó. É, ali, ó. Olha, meu Deus tá lá mal. Aqui no meu pai. É, não fez. Aqui no meu pai. Eu também quero voltar. Tá traumatizado com o trânsito. Não, Miami é pior do que aqui. Miami é pior o trânsito do que aqui. Vamos ver qual foi ser a ração da luna. Vamos ver qual foi 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 a ração. Vamos ver qual foi a ração.